Olá minha gente, para comentar os assuntos do nosso programa, como acontece semanalmente, estão presentes os deputados Gerson Berger e o nosso amigo jornalista Pedro do Couto, mas desde já lembrando a vocês que amanhã na Assembleia Legislativa o nosso deputado Gerson Berger estará lembrando em sessão solene o dia do holocausto nazista, você está convidado e não pode deixar de comparecer, holocausto nunca mais, amanhã na LERJ Assembleia Legislativa às 18h30, contamos com todos lá e vamos já iniciar o programa falando do temporal que trouxe tantos prejuízos à nossa cidade, ao nosso estado, especialmente a gente não vai falar aqui nos prejuízos materiais, mas nas vidas que se perderam. E vocês se lembram que bem recentemente nós falávamos dos temporais que aconteceram em São Paulo, foram 45 dias de chuva e dizíamos que se o mesmo acontecesse no Rio de Janeiro, possivelmente todos morreríamos afogados. Uma ironia, mas na verdade aproximadamente 6 ou 7 horas de chuva tornaram a cidade um caos. Pessoas desesperadas em pontos de ônibus que não conseguiam voltar para casa, carros abandonados, o trânsito ficou impossível. E aí, vamos responsabilizar quem? Obviamente que as chuvas foram intensas, o volume de água foi muito grande, mas isto não justifica o fato é que a nossa cidade não está preparada para as chuvas. 35% do lixo que é coletado pela Conlurbe vem das ruas, das calçadas, quando em outros países não chega a 15%. Sabem por quê? Porque a prefeitura não investe nada, nada em educação popular, muito pelo contrário. Há bem pouco tempo atrás, a Conlurbe tinha um programa de coleta seletiva, porque é exatamente esse lixo descartável que era coletado numa coleta diferenciada que acaba entupindo tudo. São as sacolas, são as garrafas pet, enfim. Pois é, a Conlurbe acabou com essa coleta. E sabem por quê? Porque segundo ela, essa coleta ficava muito mais cara que a coleta comum. Só que se esqueceu que fazia prevenção, evitava custos mais elevados lá adiante. E não adianta. Vem o presidente Lula visitar a cidade, o governador Sérgio Cabral, o nosso prefeito Eduardo Paes e todo mundo penalizado com as mortes, com as vidas que se foram e recomendando que as pessoas saiam de áreas de risco. Tá bem, saem de áreas de risco e vão para onde? O que a prefeitura tem que fazer é priorizar estas famílias que vivem em áreas de risco, dando-lhes moradia digna. Isto é que tem que ser feito e feito com urgência. Mas eu quero ouvir você, Gerson e Pedro, por favor. Eu e a Tereza vimos em Paris que há uma visita dos turistas nos subterrâneos de Paris e mostrar como se dá o escoamento das águas de chuva, o problema do esgoto. Tudo planejado a tempo e a hora para que não aconteçam tragédias como acontece aqui. Eu estive com ela em Portugal no inverno, quando chovia intensamente. E na superfície não havia nenhuma poça d'água, tudo tinha escoado. É trabalho, é incentivo para prevenir, para que não haja tragédias. Aqui leva-se tudo na farra, na brincadeira, se promete, morre muita gente. E agora, como sempre, vamos tomar jeito, vamos emitir, vamos resolver. Isso nunca mais vai acontecer. Estou ouvindo isso há dezenas de anos. Como é que podemos levar as coisas a sério se os nossos dirigentes não as levam também? Ficam abatidos na hora e depois fica por isso mesmo. É uma pena. Não foram feitos, através dos anos, investimentos nessa área de escoamento, de prevenção, compatíveis ao nível de crescimento da população. Para se ter uma ideia, a população do Rio, em 50 anos, dobrou. Dobrou, duplicou. Era preciso que os investimentos acompanhassem esse percentual. Não acompanharam. Então, o Rio submergiu no mar da incompetência. E a cidade se transformou num caos, porque não estava preparada para enfrentar a emergência. Cadê o plano de emergência do prefeito do Rio? Pois é, Pedro e Gerson. Mas nós agora vamos ter que abordar um assunto que nos entristece muito, que é violência nas escolas. Nós já falamos do assunto aqui no programa, há algumas semanas atrás, e voltamos a ele, porque nos toca diretamente. Imaginem vocês, na semana passada, a escola General Humberto de Sousa Mello, em Vila Isabel, alunos agrediram a socos e pontapés à diretora da escola. Ela teve que se esconder dentro de um banheiro, seguida de outros funcionários da escola. tamanha era a violência que estava sendo praticada naquele momento. Então, nós aqui do programa, sensibilizados e tristes, porque a escola Humberto de Sousa Mello tem um significado muito especial, principalmente para o nosso deputado Gerson Bergen. Quando ele era vereador, as crianças criaram nesta escola um bosque que leva o seu nome, Bosque Gerson Bergen, em homenagem a ele, pelos relevantes serviços prestados à escola. Ele revitalizou a escola, conseguiu construir uma quadra esportiva com cobertura, e mais ainda, eu me lembro que na ocasião, o prefeito Conde foi inaugurar esta quadra, e gostou tanto daquela obra, que resolveu levar o projeto para outras escolas. Hoje, inúmeras escolas municipais têm quadra com cobertura, por conta da iniciativa do nosso deputado, lá atrás, quando era vereador, e que deu um resultado extraordinário nas escolas para a prática de esportes. Então, fica aqui o nosso pesar, por esta atitude dos alunos, e mais ainda, com o respaldo da mãe de um desses garotos, que foi até a escola e resolveu se juntar aos alunos. Lamentável, e que a Secretaria de Educação tome providências, que estes alunos sejam realmente punidos, e a mãe também. Gerson, eu sei que você, embora o tempo seja curto, quer falar no assunto, porque te emociona falar da escola Humberto Souza Mello, não é verdade? Eu realmente fiquei muito triste com o que aconteceu nessa escola, pelo que eu fiz por ela, e pelo carinho que eu recebia dos alunos, e quando chegava lá, me recebia com festa. Agora, eu quero dizer a vocês, que eu procurei introduzir as quadras cobertas, para que os alunos, no fim de semana, pudessem ir para a escola fazer esporte, praticar esporte, não se perderem nas ruas, nos caminhos errados da vida. Fiquei muito triste e lamento todos esses acontecimentos. Deplorável é o episódio, e o mais chocante é que ele não constitui certamente um fato isolado. Chegou agora ao auge na escola que leva o nome de Humberto Mello. Aliás, a respeito dessa escola, cabe dizer uma coisa. Essa escola sempre teve o nome de Olímpia do Coto, uma grande professora no Rio de Janeiro, diretora de ensino público, que tanto se destacou e foi destacada como educadora. O prefeito Marcos Tamoio, sem mais nem menos, resolveu retirar o nome de Olímpia do Coto e colocar o nome do general Humberto Mello. A reação contrária foi muito grande dos ex-alunos, e ele deu o nome de Olímpia do Coto a uma escola que hoje está no Irajá. Maneira que me tocou profundamente, além do mais, porque Olímpia do Coto era a minha avó e uma grande professora no Rio de Janeiro. A reação contrária foi muito grande dos ex-alunos, e ele deu o nome de Olímpia do Coto. A reação contrária foi muito grande dos ex-alunos,